Olá, eu sou a Mariana Reis e irei apresentar o trabalho-projeto Brincando com Genética, o uso do lúdico no ensino da ciência da hereditariedade. A genética é comumente considerada de difícil assimilação pelos alunos. Isso faz com que sejam necessárias práticas ou outras metodologias que contribuam com a aprendizagem desses estudantes. É possível observar alguns fatores que influenciam nesse aprendizado, como o modo que o conteúdo é abordado, a escassez de materiais e a falta de contextualização. Os jogos se configura como uma excelente ferramenta de aprendizado. A utilização de jogos mostra-se essencial na construção de raciocínio mais crítico em relação ao conteúdo apresentado e auxilia na absorção das informações. Os jogos intrigam a curiosidade e desenvolvem características de autonomia e confiança. O objetivo desse trabalho é apresentar o projeto em questão, desde seus primeiros passos com o contato com as escolas, o processo criativo dos jogos até a efetiva aplicação do material produzido. A metodologia usada é o contato com as escolas parceiras, a busca de referência acerca dos assuntos abordados, a complexão dos jogos didáticos e a aplicação dos jogos dentro da sala de aula. Mas devido à pandemia do Covid-19, o projeto foi adaptado para a aplicação dos jogos de forma remota. Os jogos remotos passam pelo mesmo processo de elaboração, uma busca de referência acerca do assunto, uso de plataformas gráficas para a produção do jogo e a revisão final com todos os membros e coordenadores do projeto. O jogo está disponível no Drive da Liga e o acesso é através do Liquitrim na nossa biografia do Instagram. Estudos já destacam a eficácia da utilização dos jogos para ensino da genética devido a serem ferramentas facilitadoras para a aprendizagem do conteúdo, além de possuir o básico custo de produção. Temos aqui o jogo da anomalia, do jogo da memória, anomalias cromossômicas, e esse jogo desafia os participantes a buscarem as cartas que se completam no baralho. E essas cartas estão divididas em três grupos. O grupo do cariótipo humano, características da síndrome e o fenótipo ilustrado. Essa atividade, ela auxilia a aliar o lúdico ao cognitivo. Palavras cruzadas. Essa atividade consiste em uma agrupação de letras embaralhadas, onde formam palavras que se cruzam, fazendo com que o aluno foque sua atenção na atividade e em tudo que já aprendeu sobre o assunto, para assim resolver o problema proposto. O jogo do cariótipo. A atividade tem como objetivo apresentar o cariótipo humano e desafia o público-alvo ao montá-lo e investigar a presença de anomalias numéricas. E essa atividade auxilia numa melhor compreensão de conceitos, que às vezes é difícil de assimilar. Quebra-cabeça. O jogo quebra-cabeça promove uma grande interação do lado esquerdo e lado direito do cérebro. O lado esquerdo irá se encarregar de escolher a ordem na qual as peças irão ser procuradas, enquanto o lado direito usará a intuição e a subjetividade para observar as peças espalhadas. Extração de DNA. Este experimento, ele objetiva o ensino da genética básica por meio de atividade prática. É essencial que a abordagem do aplicador sobre o que está sendo visualizado e como deve ser interpretado, estimulando assim o senso crítico e científico do aluno. O projeto Brincando com Genética foi elaborado em prol da inovação e acessibilidade no ensino da genética, fazendo-se uso de diferentes metodologias ativas que cativam a atenção dos alunos. Sobre essa ótica, é válido ressaltar que o material seja contextualizado e o aluno motivado a interpretar e desenvolver sua própria autonomia no processo de aprendizado, na qual não apenas se absorve o conteúdo passivamente, como também se constrói leitura e lógica crítica sobre os jogos. Agradeço a Proreitaria de Extensão de Cultura. Essas são nossas referências. E muito obrigada.